Oi, gente do vlog. Hoje é o dia que eu vou para o aeroporto, para o intercâmbio, né? Hoje que eu vou pela experimento, né? Porque a agência... E é isso. Dá um oi, Francinha, para o meu vlog. Obrigada. Essa aqui é a mochila que eu vou, gente, é muito grande. A agência me deu uma, mas eu não vou usar ela. Mas, enfim, é isso. Aí eu vou gravar aqui o vlog do aeroporto. Beijo. Oi, gente do canal. A gente está indo para o aeroporto já, né, vó? É, tamo lá. Dá oi, Gabriel. É, manda mensagem para mim. Boa viagem. É verdade? É. O que tu acha que ele está passando no juros? Ei, qual é aqui? Azul. Não, não é aqui não. Azul é lá na frente, né? Aqui está azul não. Gente, estamos indo para o aeroporto. Chegamos. Gente, vamos despachar a mala agora. Não, você quer ajeitar. Dá um oi aqui para o meu canal. Oi. Fala a mensagem aí. A mensagem que eu digo é o seguinte. O tempo passa rápido. Faz de conta que a gente está indo e daqui a pouco a gente está votando. É rápido. É só viver o dia a dia. A gente está dispachando as malas agora. Boa sorte. Obrigada. Oi, gente do vlog. Minha amiga que chegaram. Tem que ficar tudo bom. Parabéns para você. Dessa nossa querida, muitas felicidades, muitos anos ele virá. Parabéns para você. Dança para o que ele chegaram. Pela felicidade, muitos anos ele virá. É big, é big, é big, é big, é big. Bora, bora. Muito bem. Oi, gente, eu estou aqui. Bota pouco tempo para ir embora. Bora para o meu canal. Aí ele está. Aí ele. A gente está indo para o portão de embarque agora. Aí eu admiti algumas coisinhas aqui que eu nunca vou deixar. Aproveitei, mãe, que é demais. Bota logo de caderno. Estou de cara. Cadê? Deixa eu ver o teu, Carolina. Estou vendo que eu não vim. Não vim, gente. Eu já estou indo embora. Piana, filha, filha. Piana. Gente, eu acabei de dar tchau para as minhas amigas. Minha família. Certo. Agora vou ter que voltar mais. Chegou o dia, vou fazer o que? Eu não tenho que ir. Oi, gente. No vlog, eu já me acalmei. A gente vai para a sala do pego até amanhã. Sim. Gente, a gente está indo agora para a salinha. Meu Deus, cara, eu vou gravar no 05. Está indo para avião. Está indo para avião agora. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não sinto isso. Eu sinto toda a sua poltrona que é flutuante. Retire o nível para fora da análise. Essas e outras informações importantes estão em cartão com instruções de segurança da bolsa da poltrona à sua frente. Gente, isso aqui é meu voo para São Paulo, tá? Não é procurada ainda não. Não é procurada ainda não. Oi, gente. Gente, acabei de pausar aqui em São Paulo. Estou saindo do avião agora, gente. Beijo. Gente, estamos saindo aqui com as malas. Oi, gente do canal. Hoje é sexta, hoje para o Canadá. A gente vai almoçar, jantar, tomar café da manhã no hotel agora. Beijo. Gente, cheguei aqui no hotel na parte do café da manhã. Gente, vou pegar o pão com ovo, delícia aqui. Olha isso, que delícia. Gente, peguei pão com ovo, pão de queijo, e vovó, pegou o quê, vovó? Fala aí pro vó. Pegou o quê? O que é que pegou para tomar café? Ah, primeiro, um fruta, minha filha, porque é essencial. Para pele, colágeno. E vocês, desde cedo, desde que tem que fumar coisa disso. Mas muita fruta e verdão. Gente, olha essa vista. Oi, gente do vlog. Estamos aqui em São Paulo, Guarulhos. Estamos chegando aqui no shopping. Qual o nome do shopping? Maya Shopping. Maya Shopping, para almoçar. É isso, gente. Beijo. Oi, gente. Meu último almoço aqui no Brasil. Em São Paulo, aqui. Vou comer carne, né? Para matar a saudade, né, mãe? É, claro. Oi, gente. A gente vai aqui nessa loja aqui, de Japão, né, vovó? É. A vovó está muito feliz que ela ama o Japão. Ai, aqui é muito bonitinho. Slime. Meu Deus. Era para ter tragado meu dinheiro. Meu Deus. Gente. Bora ali atrás. Olha. Pantufa. Era para ter pegado essa. Que ódio. Já comprei uma. Ai, meu Deus. Já comprei uma. Ai, meu Deus. Gente, eu estou no 05, mas nem o 05 vai sair aqui tudo. Ó. Gente, eu estou apaixonada. Não, eu estou apaixonada por esses títulos aqui mesmo. Gente. Ai, meu Deus. Eu vim descendo de raiva. Ela contava com o mando. Gente, eu amo um bicho de pelúcia. Tipo, se você não tiver que me dar de presente, dá um bicho de pelúcia. Oi, gente. A gente está indo embora já, já. A gente só vai encontrar a mamãe para ir embora. A gente comprou. Vamos correndo porque tem um transfer às 3h30. É. Quando a gente chegar na tarde, vai mostrar nas suas compras, né, vovó? É, exatamente. Vamos mostrar para vocês a compras que a gente fez hoje no shopping. Beijo. É, manda beijo, vovó. Vlog. É, estamos indo aqui para o Canadá. Estamos aqui no aeroporto de São Paulo, Barulhos. Estamos indo agora, agora não, né, estamos esperando aquele ônibus ali que a gente vai ali para ir para o aeroporto de Barulhos de novo, mas agora é melhor, porque ali está na fralda. Beijo. Oi, mãe. Como você está se sentindo a gente no Canadá? Tranquila. Para agora, ó, no transfer. Só tem a gente aqui agora, até agora. Bora lá para o fundão, o fundão aqui é a resenha, mãe. Vamos ver daqui a pouco chega. No vlog, dá oi para o meu vlog. Só tem a gente aqui. Amei, gente. Só tem gente aqui, eu estou muito feliz. No vlog já fizemos o check-in, gastamos com as passagens de Toronto e Montreal, que é fazer uma conexão em Toronto, seis horas em Toronto e é isto. Estou muito feliz, eu quero chegar logo lá, não acredito que é hoje. Não acredito que está acontecendo mesmo, não acredito. Para mim faltava cinco meses, sabe, mas já está acontecendo. E até que eu já estou no começo, literalmente, assim, mas eu já sinto que acabou, sabe, estou muito feliz, muito feliz. Da Natura. Gente, isso aqui é a melhor coisa do mundo? Aqui está certo, está vendo? Parece uma cidadezinha pequena. Apaixonada aqui. Ah, aqui tem, ó, W. Completamente apaixonada, apaixonada nesse lugar. Parece uma cidadezinha, é muito bonitinho, não é, mãe? É muito bonitinho, muito bonitinho. Tem até a loja de Heineken aqui, se você não está vendo. Só para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é Dior. Ó, esse aqui, eu não sei o que é, só que tem várias lojinhas dentro. Muito bonitinho, vou gravar no 1 para vocês verem. Victoria's Secret. Cadê o Body Splash, gente? É a melhor coisa do mundo, eu vou comprar muito lá. Aqui os Body Splashes. Ah, meu Deus. Gente, eu estou vendo isso. Muito bonitinho. Vara também, ó. Muito bom. Michael Kors, não sei o que, gente. Ray-Ban. Muito bom. Vou gravar até aqui, né? Tem a bosta também. Vou gravar até aqui, porque eu tenho que ir para lá de novo. Mas, gente, muito bom aqui. Gente, eu estou vendo essa área daqui, mas eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Olha, tem um trato. Aí tem um saário daqui. Vocês dão assim, o Zé que tem brigadeiro também. Tem um sucesso muito também, Zé que... Gente, eu queria ovo, mas não sei se tem ovo. Perguntar depois. Ó. Gente, tem Miraculous, eu vou ver. Eu juro, eu juro que eu vou ver. A área do banho. Gente, eu vou dar uma corcosa aqui para vocês verem. Eu acho que não tem como entrar, né? Gente, eu não sei se é só a área. Gente, eu estou chocada, ó. Banheiro aqui. Olha, eu preciso do banheiro. O vlog, eu acabei de chegar na sala VIP. Eu vim aqui nesse aqui, que é de cadeirinho. Gente, eu não estou entendendo. Olha, eu também espero. Eu vou estar ao 05. A área que eu achei de estudar. Gente, eu estou chocada. Chocada, chocada. Estou chocada, chocada. Eu estou chocada. Eu peguei uma sala de frutas agora. E a minha mãe e a minha avó estão aqui. Eu peguei um pão de queijo também, muito bom. Do vlog, eu estou jantando frango, que é muito bom. Deixe, melhor frango. Já comi toda a minha vida. E arroz. Vovó, está comendo o que, vó? É, fala pro vlog. Costelinha, com pirê de maçã e arroz. E tu, mamãe? Fala aí. Moqueca de peixe. É isso, gente. Vlog. Logo, estou saindo aqui da área VIP. Eu acabei de falar com uma menina que estuda lá em Marymount, que é a escola que eu vou ficar no Canadá. Estou muito feliz, eu não quero nem voltar mais pro Brasil. Pobre, estou aqui ainda no Brasil. Mas, gente, eu acabei de falar com ela. Ela falou que vai me entumar com os amigos dela. Muito gente boa. Ela é brasileira, né? Ela está um ano lá, está morando lá. Então, ela sabe como é, né? Difícil. No começo, ela falou. Dia 15, a gente já marcou pra ela me mostrar a cidade. Muito legal, muito legal. Não quero nem mais voltar. Não, mentira. Óbvio que eu quero voltar, né? Ver meus amigos do Brasil também, mas... Gente, eu estou amando já. Eu pensei que ia ser bem ruim essa fase, assim, mas... Com uma pessoa que você conhece, assim, né? Entre as pessoas no Instagram, mas... Já é alguma coisa e já estou me sentindo bem acolhida. Nem fui ainda, mas já estou me sentindo bem acolhida. Ai, gente, é isso mesmo. Vou sair dessa cidadezinha agora. Estou indo para o... Ai, mãe, a gente está indo pra onde agora? Para o portão. Para o portão. Nosso voo é de 8h45, ele decola, né? A gente está em... São que horas, mãe? 7h35. 7h35, estamos indo para o portão. Ó, gente, vou mostrar pra vocês. Ó, Polo. Tá, Guilherme. Acho que tem mais lojas, sim. Eu vou mostrando pra vocês. É pra valer, gente. Estou indo pro Canadá. Mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Eu pensei que esse dia ia demorar, tipo, um milênio, assim. Tipo, mil anos, assim, pra chegar. E eu já estou indo. Peguei aqui no avião. Tem aqui esse cobertor, mas não tem travesseiro. Mas a gente tem esse daqui. Vai, mostra aí o teu. Olha o nosso. É um gatinho de vovó, é um cachorrinho. É, é. Au, au, au. Olha ali, a gente ficou no meio aqui, ó. Porque são três fileiras, muito bom, gente. Eita, gente, tem que botar meu tênis pra cá. Enfim, gente. Vou botar aqui. Minha sandália fica aqui. Quando eu precisar, tem ela. Tô de meia aqui, da Puket. E é isso. Tô muito bom. Vou botar em inglês, né? Já pra treinar, né? Porque, pelo amor de Deus. Na minha primeira vez falando inglês aqui com uma pessoa, fiquei meio nervosa. Mas deu tudo certo. O que chegou? Vou mostrar pra vocês. Chegou a água. Isso aqui, que eu não sei o que é. Chegou isso aqui também, que eu acho que é requeijão. Isso aqui, isso aqui que eu também não sei o que é. Pão francês. E eu vou abrir isso aqui e vou mostrar pra vocês. Então, aí, mamãe, já a gente chega. E esse negócio aqui deu problema. Vai demorar ainda, mas... Dá oito horas ainda pra gente chegar. Não, eu vou tomar um remédio agora de dormir, né, mãe? Aí eu vou gravar pra vocês só amanhã pra não acordar, eu acho. Mas se for rodar, eu vou gravar também, que beijo. Então, cheguei no Canadá. Toronto. A gente vai fazer conexão de... Já, já, né? Já, já não, né? Vai demorar um pouquinho pra Montreal, mas... É uma horinha só, eu acho. É pouquinho, porque é bem pertinho. Chegamos aqui em Toronto. Pra mim, eu já tô no Recife, onde eu moro, né? Pra mim, eu já tô em Recife, no Brasil. Só vou perceber que eu não tô quando falar inglês. Meu mamãe me disse que aqui não vai faltar a oportunidade de falar inglês aqui. Mas eu tô com a minha volta com a fúbrica, mas depois eu vou mostrar o que foi meu... Meu mamãe ficou falando em inglês com o pessoal do Arneão que fala português. É. Com a minha convida a ela. Good morning. Era totalmente assim. Oi, gente, do vlog. Minha avó comprou esse moletom pra mim do Canadá. Né, avó? Hein? Tu comprou o moletom pra mim do Canadá? Não. Oi, gente, do vlog. Estou indo aqui para o avião Montreal. Decidi no Montreal, agora a gente nem acredita. Meu Deus! Oi, gente, cheguei em Montreal. Eu tô muito feliz. Aí eu vou mostrar pra vocês depois da cidade. A gente vai passear hoje ainda, né, mãe? É. Gente, já vi o Tino Hall, estamos aqui. Muito legal, gente. Muito legal. Amei o que ela já. Ai, meu Deus. Oi, gente, do vlog. Chegamos aqui no hotel. Aí esse hotel que eu vou levar a mais tempo. Ai, meu Deus. Deixa eu gravar. Ai, a gente tem cheiro bom, graças a Deus. Diferente do... Do avião. Ai, a gente não é de banheira. Olha, gente. Tem banheira? Não, é de banheira. Ai, que susto. Ai, eu vou ter uma cama aqui. Meu Deus. Tem um cheiro muito bom. É um flepe. Olha, o copinho. Massa. E aí, mãe, o que achou do quarto? Massa é ótimo. A gente vai fazer compras e eu vou gravar pra vocês. Mas aqui acabou o vlog do aeroporto, bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.